Considerando que A e B representem enunciados verdadeiros e M e N representem enunciados falsos. Então olha aqui, A e B são verdadeiros, M e N representam enunciados o que, galera? Falsos. Então, A e B é verdade, M e N é falso. A sinal é alternativa que corresponde ao valor de verdade da seguinte forma sentencial. Então vamos lá. Aqui, galera, vamos passar para a nossa linguagem, que a gente está acostumado? A, E, não M. Então, não é isso? Esse símbolo não foi, então? Não B ou N. Aí a gente trabalha com o que a gente está acostumado, tudo bem? Vamos lá, vem comigo. Agora eu vou botar, como é que você vai fazer isso? Você sabe que A e B são verdadeiros. Então a gente tem A, eu vou botar verdade. B, galera, é verdade. Só que aqui a negação de B vai virar o quê? Falso. Por quê? Toda vez que você nega, você muda o valor. Muito cuidado. Negar não é virar falso. Negar é mudar o valor. O que eu quero dizer com isso? Verdadeiro vai virar falso, falso vai virar verdadeiro, tudo bem? Então fica falso. Vamos lá. M é falso, só que a negação de M é verdadeira. N é falso, então aqui fica falso. Ok? Agora, que eu vou pegar, vou resolver o parênteses. Por quê? É tipo expressão, faz primeiro o parênteses para depois chegar lá. Vamos lá. E. Como é que é a tabuada do E que a gente acabou de ver? Tudo verdadeiro, dá verdadeiro. Aqui tudo é verdadeiro? Sim. Então esse dá verdadeiro. Ou, como é que é a tabuada do O que a gente acabou de ver, galera? Tudo falso, dá falso. E agora eu vou fazer esse, então esse. Como é que é a tabuada do C, então, galera? É o vai fugir, foge. Ou seja, só é falso quando tem V com F. Tem aqui o vai fugir? Tem. Então o resultado disso é falso, resultado final. Qual é a alternativa correta? Letra B. Tá aí, ó. Correto? Falso. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo provavelmente já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso, beleza? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.